Música Joga a bandeira, joga a bandeira na Silva Joga a bandeira, joga a bandeira na Silva Joga a bandeira Quero ver sorrir de novo o nosso povo Quero ver nossa esperança renascer Quantos caminhos e mãos dadas percorremos Muitas vitórias ainda temos pra comemorar Os nossos sonhos, fique certo, eu não perdi Ainda temos muita força pra lutar Música E vamos juntos todo numa só corrente Antes de tudo o caracolense é forte O sol brilhando, o céu azul eu já tô vendo Porque pra gente a esperança se renova Eu quero ver sorrir de novo o nosso povo Quero ver nossa esperança renascer Quantos caminhos e mãos dadas percorremos Muitas vitórias ainda temos pra comemorar Os nossos sonhos, fique certo, eu não perdi Os nossos sonhos, fique certo, eu não perdi Ainda temos muita força pra lutar Música E vamos juntos todo numa só corrente Antes de tudo o caracolense é forte O sol brilhando, o céu azul eu já tô vendo Porque pra gente a esperança se renova Música Vai lá, toma Música 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 Macedão, vamos na cama mais de chegar não É pra gente mais Isso aí a multidão tá controvando mais uma vez E eles fizeram justiça e vão provar no momento do dia 13 Que a gente deveria ficar no poder Mas vamos botar a mulher que tem força pra continuar o nosso mandado Música É isso aí Macedão Dança, dança Música 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 Ei! 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 Na presença do nosso amigo doutor Ronaldo, médico de todas as famílias caracolenses, também apoiando a nossa candidata, dona Pena. Queremos convidar aqui o presidente da Câmara de Anjos de Abreu O Zé Anho e o nosso amigo Vizinho Também pessoas ligadas aqui ao nosso grupo Pessoas que nos honram com suas frequências aqui em Garacol O doutor Ronaldo vai fazer parte aqui do nosso palanque Deputado 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 Arifir, Arifir, chama aí o deputado Vem, vem, bota ela ali mais o deputado Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! A mensagem da grande liderança política, um homem que tem conhecido muito bem esse município em Caracol E nesse momento, frente a frente com este povo caracolês, traz a sua mensagem de apoio a nossa candidata, Dona Pena Vamos ouvir o amigo dos caracolenses, nosso amigo de Tom Assurdo Boa tarde, meus irmãos caracolenses Inicialmente gostaria de, em nome do nosso prefeito Júnior, de G. Júnior, cumprimentar a demais pessoas, componentes aqui deste palácio Como também o nosso irmão, Wilson Radão, que nos aprende Chegando aqui nesse carro, o amigo, o ministro da Doutor E eu, parceiro, o que você está achando, fechando a manifestação E eu lhes respondi Simplesmente o povo está comprovando, o povo está ratificando aquilo que fez em 2008 E no dia 3, o povo está atrapalhando, eu parabenho a projetura do ministro da Doutor Porque eles sabem que nós estamos pulados daquelas pessoas mais necessitadas Sempre ajudando, ajudando as pessoas Não se levando do direito Ao contrário deles, eu vivo e acabando com as pessoas Com a sociedade, com as pessoas A gente tem que ser Se ele antes que era o líder de maça Porque eu vivo de Carapal Não nasci mais de Carapal Só em São Raimundo Manato Agora eu pergunto a vocês Quando ele era prefeito E eu fui o bem-vindo da Sena e Terevim Se ele era presidente, ele era mesmo E foi para nascer aqui em Caracol E o aviso mesmo Quando eu passar o Raimundo no mar É porque eles estão em perigo E não tem a mesma comissão de socorrer E não tem a mesma comissão de socorrer E não tem a mesma comissão de socorrer Para bater o risco da paz das pessoas Ô meu filho, os adversários vão ter que uma massa pra onde? Na baleia